Vamos apresentar uma nova série para o canal e ela vai se chamar Como Fugir de um Dinossauro. Hoje é o nosso primeiro episódio de Como Fugir de um Dinossauro. Oi, eu sou o Jonas. Oi, eu sou o Professor Jonas e hoje vamos ensinar como fugir de um Uta Raptor. E provavelmente ele vai estar em um bando de dois, como esses que estão me atacando. Eu não tenho escolha, eu vou ter que pular. Não é uma boa escolha entrar no mato, mas eu vou ser obrigado. Eu deitei. Eu fiquei deitado. É mais difícil deles encontrarem você. Aí, estão vindo. Não. Para você escapar, você tem que chutar na sua barriga. Aí você corre. Se ele pular em cima de você, eles não... Eles... Você pode subir. E o mármore... Se você conseguir... Como eu disse, você pode ter que chutar na barriga dele. E subir na árvore. Você pode subir com mais força que você puder. Se ele for te arranhar... Olhe para o lado. Aí ele prende a mão dele na terra. É uma boa chance de escapar. Como eu disse, pode acontecer isso facilmente. Eita. Ele errou o pulo. Vamos tentar prender a mão dos dois. Uma boa opção também. É fazer uma armadilha. Vamos pegar um pedaço de pedra. Colocar aqui em cima. Não, não. Não vai dar certo. A gente vai colocar a pedra aqui. E quando eu bater nessa pedra, ela supostamente vai cair. Então, vamos esperar. Eles vão chegar. Na verdade, ele vai chegar. Pode vir, bicho. Errou. Isso. Eu desviei. Agora. Pedra. Agora. Isso. Caiu em cima dele. A pedra caiu em cima dele. É isso. Ele está preso com a... A perna dele está presa. Agora, precisamos de... Supostamente... É... Chamar... Ajuda. Ajuda. Ou fazer um sinal. Um bom local para você dormir e passar a noite até o resgate é uma árvore. Você sempre pode dormir com uma pedra na mão. Para se acontecer alguma coisa ruim. É. E esse foi o episódio. Espero que curtem. É... Deixe seu like. Se inscreva no canal dele. E... Até mais. Aviso. Talvez essas informações foram inventadas. Talvez não vão funcionar na vida real.